Minha joia, já estamos de volta com o nosso nordestinês, o intensivão que ensina você a aprender o idioma mais bonito do universo. Sem exageros, não tem cor mais bonita no mundo do que ver o nordestino falando. Já viu o sotaque do baiano? Vixe, arrastado, bonito. Do cearense que é bem cantado. E esse sotaque cheio de D, que é dito muito em Pernambuco, é a coisa mais linda do mundo. Nós nordestinos somos felizes até em falar. E por falar disso, uma seguidora nossa do Instagram, Patrulha do Coxinha, lá de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Essa seguidora disse que uma vez estava no Nordeste, fez uma foto com o Paquera, um rapaz que ela conheceu, tá certo? E ela ficou afim do rapaz, mas uma das amigas do próprio rapaz, que também é nordestina, chegou pra ela e disse É, te conheci agora, quero ser tua amiga. Não fica com ele não, que ele é muito derrubado. Professor, o que foi que ela quis dizer com isso que eu fiquei encucada, voltei pra Minas Gerais, com aquilo na minha cabeça? O que é derrubado? Derrubado, meu filho, é uma pessoa fraca, uma pessoa fuleiragem, uma pessoa sem dada, uma pessoa que não se valoriza, uma pessoa que não presta. Uma pessoa fuleiragem, uma pessoa sem futuro. Pronto, tá aí, tá certo? E quando você vier ao Nordeste, não fica mais com o Caba derrubado, não. Fica com o Professor Juju, que eu tô viúvo. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, meu povo.